A Feira Literária do Pará, Flipa, chega a sua sexta edição com homenagem ao escritor paraense Rui Barata. Ele teve atuação na música, ele teve atuação na literatura, ele teve atuação na política, né? E a gente vai fechar o dia de amanhã com um lado dele que muita gente conhece, que é o lado da boemia. Um destaque da feira é o lançamento de sua escritora mais jovem, Elis Nunes, 7 anos de idade. Ano passado, aos 6, ela desenvolveu um roteiro que ligou o alerta na mamãe. Eu vi alguns trechos que era uma narrativa completa, que tinha um começo, meio e fim, um clímax, né? E uma reviravolta na história, eu vi que... eu fiquei surpresa. O trecho que chamou a atenção foi este. Mas não contem esse segredo para os adultos, e sim para as crianças. A história dos irmãos que visitam a Terra dos Doces é apenas uma entre várias ideias que brotam na mente de uma criança normal, que adora ser criança. Tu vais publicar outros livros? Sim. Outras histórias? Sim. Tem muitas? Sim. Vai parar de escrever? Não. E o próximo livro? Será com qual história? A criança que queria todas as profissões do mundo. E o que vai acontecer com ela? Ela vai escolher muitas profissões, e ela é muito indecisa, então ela vai escolher uma. Essa menina que é indecisa, és tu? Não, sim. Não, sim. Obrigado.